Você já se imaginou, Ricardo, você já se imaginou dando um churrasco na piscina da sua casa pra pessoas com as quais você não tem o menor laço de amizade, nenhuma intimidade? Ah, Vicente, eu quis realizar um sonho da Vitória. Foi isso? Ela nunca teve uma festa de aniversário na vida. Você já reparou que sua vida tá cada vez mais voltada pra realizar os sonhos e os desejos dessa moça, Ricardo? Meu amigo, por que você não admite de uma vez por todas que tá completamente apaixonado pela Vitória? É tão claro que você ama a Vitória, Ricardo. Pra quê continuar negando isso, meu amigo? Vicente, eu já lhe disse e repito que essa sua suspeita não tem o menor fundamento. Meu Deus do céu, mas é tão óbvio. Patente? Meu Deus, será que ninguém percebe? Será que só eu estou livre do véu de maia? Do véu da ilusão? Meu Deus, será que ninguém se pergunta como um homem como você se curva diante de qualquer desejo da Vitória? Não tô dizendo que ela é uma pessoa cheia de vontades, não. Pelo contrário. Essa moça não impede as coisas pra você. Você adivinha o que ela quer. Por gratidão? Por gratidão? Por gratidão, generosidade, amizade. Por que não? Vicente, essa moça tá entrando numa situação complicadíssima, delicada. Ela está abrindo mão de ter um filho de alguém que ame, que possa viver ao lado dela por minha causa. Por minha causa. Você não acha justo que ela receba alguma coisa em troca, que eu dê a ela alguma coisa em troca? Tudo! Em troca? Acho. Acho justo. Acho, inclusive, que você tem que dar a ela o seu coração. Que, como a gente já percebeu, já é dela, Ricardo. Há muitas vidas. Como constatou agora há pouco a Madame Gilda. Você já reparou que sua vida tá cada vez mais voltada pra realizar os sonhos e os desejos dessa moça? Ricardo, por que você não admite de uma vez por todas que tá completamente apaixonado pela Vitória? Agora. Virgínia, sou eu. Tá tudo bem. Não, Virgínia, eu precisava falar com você. Agora. É porque é urgente. Não não é não, não é a Vanessa não. Comigo. Tá. Onde você tá? Tô indo pra aí, tá? Tá. Mãe? Oi, Norejane. Oi, Mauro. Tudo bem? Mãe, o Mauro quer te apresentar a mãe dele, a dona Danusa. A irmã dele também tá aí. Eu quero muito conhecer a sua família, a sua irmã, sua mãe, Mauro. Eu quero muito conhecer, só que agora tive um problema. Uma coisa muito desagradável, nada. Tudo bem, arrumar pacientes. Tremendo, tá nervosa. O que foi, mãe? É uma paciente da mamãe que não tá bem. Mas eu volto logo, tá? Até já, meu amor. Até já, licença. Desculpa. Nossa, deve ser alguém muito especial. Ela é sempre tão profissional. Ela tá muito bolada mesmo, né? Mas ela me tratou bem, né? Não é. Só por isso eu perdoo a fuga dela. Não, não, não. É assim tão simples como você está dizendo eu me entregar. Vicente, ora, existe pessoas, compromissos, sentimentos envolvidos nisso. Já lhe disse, eu não sou nenhum adolescente que vai me deixar levar pelo coração. Sei, a Jane, eu sei. Também não me agrada nem um pouco a ideia de ver a Jane sofrendo por causa de um rompimento. Não é isso, mas um casamento sem amor. Que carta não é... Eu não tenho o direito de me envolver. Não é ético eu ter um romance com a Vitória. Vê se você entende isso. A Vitória, ela é sozinha no mundo. Ela não tem ninguém. Mas eu tenho um compromisso de honra com ela. Vicente, não posso me envolver com a Vitória. Isso... Vicente, eu não posso amar esta mulher. Então, meu amigo, muito bem. Se você sabe que a Vitória está ligada a tantas vidas, a tanta procura. Se pelas linhas tortas que Deus escreveu, ele permitiu que vocês se reencontrassem. Se você está admitindo que a ama porque é isso que você está fazendo. Esquece essa ideia de ter um neto.